Estou com a desembargadora Valéria Rodrigues Queiroz, superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos falar sobre o que foi feito durante a pandemia para manter os projetos da Coinge e também sobre os planos para a gestão 2020-2022. Tudo bem, desembargadora? Tudo jóia. Então, desembargadora, o que vem sendo feito e o que também foi feito durante esse processo mais duro da pandemia para manter os projetos da Coinge funcionando e o que foi orientado às equipes? A pandemia foi um obstáculo, mas se você coloca na cabeça que toda criança ou adolescente tem prioridade absoluta, você tem que tratar a criança ou adolescente como se fosse uma matéria de urgência. Então, a superintendência da Infância e Juventude, ela simplesmente não parou. Ela se adequou para que esses projetos, sejam eventos, cursos, programas, fossem levados para tentar implementar as ações sem que a gente ficasse prejudicado, paralisado. Porque quando a gente paralisa, quem sofre é o destinatário, que é a criança ou adolescente. Qual foi a orientação que a senhora como superintendente e sua equipe deu às demais equipes para manter esses projetos funcionando? Tudo que teve que ter contato presencial foi suspenso. E estamos investindo no que eu acho que é mais importante, são nos cursos de capacitação continuada de magistrados e servidores através da escola judicial. A orquestra, que tem que fazer apresentações ao público, parou, mas a senhora falou que houve um outro foco ali com aqueles adolescentes. É porque a orquestra é um produto, é um produto de um programa com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O processo de atendimento deles não só se restringe à música, tem a parte social, de convivência social, educacional. Então, toda a assistência psicológica, social, assistencial está sendo feita. Teve essa apresentação online, eles estão ensaiando para a cantata de Natal, vai ter a cantata de Natal, lógico, com outro formato, porque não vamos poder fazer cantata ao público. Então, desbargadora, e aí para essa gestão, né? 2020, 2022, qual o principal foco da coordenadoria da infância e da juventude? O que a gente pode esperar aí? Nós vamos terminar agora, né? Estamos entrando na segunda fase, que é a implementação das salas de depoimento especial para crianças que foram vítimas ou testemunhas de violência, qualquer tipo de violência. Mas nós vamos investir muito, através de eventos, através de programas, através da mídia, mas vamos sim despertar a consciência da sociedade para a gente ver isso com outros olhos e poder tratar dessas crianças para elas não serem futuros agressores. Porque se você trabalha na prevenção, você vai estar diminuindo a criminalidade, você está investindo na segurança pública. A mulher não passou, conseguiu hoje não ter mais vergonha de ir a uma delegacia? Por que isso aconteceu? Foi feito todo um trabalho organizado da sociedade. Precisamos agora fazer isso com a criança e adolescente. Precisamos agora fazer isso com a criança e adolescente.